Música Primeiro eu vou começar passando o Lip Balm da CarMax pra hidratar os lábios enquanto a gente faz a maquiagem Música Depois disso eu vou passar essa sombra marrom, marrom clara pra marcar o com Música Então é uma marcação bem sutil Aí agora a gente vai pegar o ronço Então a gente vai pegar essa cor aqui Vou ter essa aqui Música Mas antes a gente vai passar o primer Música A gente não vai passar em toda a pálpebra E somente na parte onde a sombra vai ficar Música Então em cima Música Música Tem aqui embaixo também Música Uma quantidade bem menor, tá? Música 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 Passar só até a metade Música Com o pincel assim, ó Música Vou aplicar a sombra Música Ela vai mudar bastante Música 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 Você vai passar assim, né? Agora você vai passar embaixo Música 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 Passar com o pincel Com o pincel Menor, tá? Fazer embaixo Música Música Passar no cantinho interno Música E vai passar Música 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 Passa e esfuma um pouquinho Música Com o próprio pincel Música Música Agora com o pincel Lápis Música Vou marcar o côncavo Vou pôr a sombra preta Essa sombra Tira o excesso na mão Música E vê mais ou menos onde é o seu côncavo Vou abrir o olho assim pra poder ver Eu só dou a briga Aí eu vou passar Música Não reforça muito aqui na frente Porque a gente vai esfumando Música 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 Nós vamos concentrar bastante sombra aqui Nesse canfinho Música 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 Depois eu venho com o pincel bem fofinho Assim Música Música Para esfumar Música Depois eu vou pegar um pouquinho de sombra preta Para aplicar e esfumar um pouco mais Música Cortou o leite Eu vou limpar Música 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 O batom vai ser assim Música 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 Vinduva 603 Música 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 Aí eu vou passar esse da Colores por cima. Esse é o Frozen. E não vou passar dores. É isso. É isso.